Olá, meninos e meninos de canal, tudo bem com vocês? Eu estou ótima! E hoje eu trouxe toda a família Elize do Boticário, isso mesmo, essa família luxuosa, né? Samba de Parfums luxuosos do Boticário, família Elize. Qual será o melhor Elize? Gente, tem Elize Gourmã, tem Elize Poderoso Mulheral Misterioso, tem Elize Floral, tem mais frutado, né? Tem floralzão, né? Gostoso, tem mais frutado. Tem todos os estilos aqui pra vocês. Você conhece esses perfumes da família Elize? Tem algum que é seu queridinho? Deixe pra mim nos comentários se você tem um queridinho, tá? Vou falar o meu queridinho pra vocês também. Com certeza eu vou falar o meu queridinho pra vocês, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal, que é muito importante. Gente, me siga também no Insta, né? No Insta eu sempre falo dos vídeos que eu estou postando, tá? Chamo vocês pra assistir comigo, a gente bate aquele papo, tá bom? Então, gente, bora lá pra esse vídeo maravilhoso, né? Lembrando a vocês da Lecine, né? Não podemos esquecer, gente, porque não dá pra dar bláid, né? Bora evitar aquele bláid lá da Lecine, tá? Que trabalha com esses decantes maravilhosos. Tem cortados, tem nacionais, tá? Tem contratipos. Então, você conhece várias fraganças e depois decide, né? Depois decide se vai comprar um frasco ou não vai. Aí você fica só com perfumes maravilhosos que realmente você vai usar, não é verdade? Então, bora lá, gente, pra esse vídeo maravilhoso. O primeiro é o Elysée Tradicional, tá? Esse aqui, gente, é um chipre floral. O floral dele prevalece, tá? Todos são o de parfum. Tem esse frasco, né, gente? Que é, assim, um show à parte. Os frascos da família Elysée, né? São maravilhosos, assim. Esse é muito elegante, sofisticado, tá? Traz um buquê de rosas, um buquê de flores, né? Bem marcante, gente. Esse é de 2015. Esse floral maravilhoso, né? Chipre floral, gente. Muito, muito, muito gostoso. Marca presença, tem personalidade, sabe? É aquele perfumão pra mulher decidida. Mulher que sabe o que quer. Mulher que gosta mesmo, gente, de ter essa autoestima elevada, né? E falar em autoestima elevada, você já tá cheirosa aí pra assistir esse vídeo comigo? Se não tiver cheirosa, bora passar um perfume e ficar cheirosa pra gente assistir esse vídeo até o final. Juntinhas, tá bom? A gente fica juntinha aqui, bater aquele papo, tá? Sabe essa família maravilhosa, gente? Ele é adocicado pela fava tonka, pela baunilha, tá? Mas é só adocicado, não é docinho, aquele docinho, né? Que, tipo, o gourmand, não. Tem o gourmand ainda que eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui é só adocicado pela fava tonka, pela baunilha, tá? Então, assim, gente, todos são o de parfums. Tem uma concentração maravilhosa de essências, né? Na minha pele gruda bastante. Todos eles, gente. Posso falar, já adiantar pra vocês que todos eles, tá? Esse aqui tem uma ótima projeção. Ótima fixação. Projeta por mais de uma hora e meia, tá? Duas horas na minha pele. E a fixação dele é por volta de oito, nove horas, gente. É perfumão, assim. Na minha pele tem um desempenho maravilhoso, né? Eu sempre falo que desempenho, né? A projeção, a fixação, a evolução da fragrância. E até mesmo as notas que se destacam dependem de pele, né? Na minha pele, assim, eles são perfeitos. São perfumes perfeitos na sua evolução, na sua projeção e fixação, tá? No seu desempenho total. Então, esse aqui, gente, ele tem um floral muito gostoso, elegante, sabe? Aquele floral, assim, que chama a atenção. É um floral que chama a atenção. Muito, muito, muito gostoso, gente. Marca presença. Tem personalidade. Sabe aquele perfume que tem personalidade, né? Que você olha e pensa logo assim. Nossa, é uma mulher, assim, poderosa que tá chegando. É esse aqui, gente. O Elize tradicional. O próximo é o Elize Blanc, né? Que é essa maravilha aqui, gente. Simplesmente divina. Eu amo esses frascos, né? Eu acho, assim, eles perfeitos. Esse aqui é um chipre frutal, gente, né? Que se destaca mais as frutas. Esse aqui é um chipre floral. Destaca mais as flores, tá bom? Esse aqui também tem frutas. Mas destaca mais o que predomina. É o seu floral. E é um floralzão bem gostoso. Né? Esse aqui é um floralzão bem gostoso. Esse aqui já é um chipre frutal, né? Que é um frutado, assim, muito, muito suculento. Muito opulento, tá? Ele sai fresco, né? É leve. Porém, logo depois já vem o seu lado opulento, gente. Porque tem frutas gordas, sabe? É o pêssego, o damasco, né? A ameixa. Então é super suculento também. É um perfume muito, muito... Bora borrifar comigo, gente, essa maravilha? Delicinha demais. Esse frutado gostoso que dá água na boca, gente. Eu sinto que dá água na boca quando eu sinto esse perfume. Ele é muito gostoso. Tem essa saída fresca, né? Da pera, da framboesa. Mas ele evolui logo, logo pra esse frutado, assim, gente. Que é gordo, é opulento, tá? Não é frutadinho, não. É gordo, opulento. E também, gente, tem um floral muito gostoso, né? Do jasmin, jasmin sambac, das rosas. Lido, vale, né? Então, assim, é um perfume que tem de fundo o patchouli, tem o cedro. Ele tem, ele se comporta bem, né? Ele tem esse fundo que dá essa base pra ele, né? Que gruda mais. Inclusive, essas notas ajudam o perfume a grudar mais, né? Notas amadeiradas. Mas não é amadeirado forte, não, tá? Não fica aquele amadeirado forte. Então, assim, é uma junção bem gostosa, sabe? Reino, jasmin sambac e todas essas frutas opulentas fazem um conjunto. Deixa o perfume redondo. É aquele perfume que você não sente falta de notas, né? Você passa, você se sente completa. Acontece isso com vocês? Às vezes, passar um perfume e parece que tá faltando alguma coisa. Esse aqui não falta. Esse aqui é super redondo. Aquela fragrância redonda. Sabe? Te deixa envelopada, assim. Te deixa perfumada o tempo todo, né? Tem uma projeção legal. Deixa um rastro legal na minha pele. Deixa rastro, gente. Deixa rastro. É perfume que eu ganho muitos elogios, tá? Que eu passo, assim, e que as pessoas olham quando eu tô com ele. Isso mesmo. E também não é de muitas borrifadas. Não precisa exagerar nas borrifadas, não. Porque ele, assim, é potente, tá? Na minha pele fica super potente, gente. Todos esses aqui. Essa família aqui, de Eau de Parfum, sempre, sempre, sempre bem potente na minha pele, né? Eu sempre falo que ele depende muito, né? De pele pra pele. Mas esse na minha pele tem um ótimo desempenho, tá? E esse aqui, o frutado dele, é aquele frutado suculento que deixa a boca cheia. É muito legal, né? Como os perfumes fazem isso, né? Te deixa poderosa, te deixa maravilhosa, confiante, tá? Esse perfume deixa a gente confiante. Eu acho ele ideal, assim, gente. Dá pra você usar no seu dia a dia, né? Tipo, pra sair com as amigas, pra sair à noite. Eu só não indico pra temperaturas elevadas, tipo, tá o sol muito quente, né? Então, assim, não indico, tá? Nenhum da família, inclusive, né? Pra temperaturas super elevadas, né? Mas, assim, gente, a temperatura dando mais a mena, dá pra usar durante o dia tranquilamente, tá bom? Só não exagerar nas borrifadas. À noite, aí dá pra dar uma exagerada, assim, nas borrifadas. Bem gostosa. É divino, gente. Frutado divino, tá? O próximo é o nosso Elize Nuit. Gente, Elize Nuit é um gourmand, né? Gourmandzão, assim. Maravilhoso, gente. O Chipre gourmand, tá? Essa família toda é Chipre, né, gente? A família toda é Chipre, tá? Chipre floral, né? O Elize tradicional. Chipre frutal, o Elize Blanc, e Chipre gourmand, o Elize Nuit, tá? Esse aqui é gourmand, ele é inspirado, né? Numa sobremesa, gente. Muito, muito, muito gostoso mesmo. Nossa, é de 2019 esse aqui, tá? Inspirado na sobremesa, né? Que é o macarrão. Que é uma sobremesa mesmo, assim, bem docinha, bem gostosa. Também tem frutas vermelhas, tem ameixa, tem um floral leve, né? Um floral bem gostoso. Do Ylang. Gente, muito gostoso, tá? Magnor, Lílio do Vale. É um perfume, assim, que tem rosas. Ele tem esse corpo frutado, juntamente com esse floral. E essa nota de macarrão, que é essa sobremesa, né? Que deixa também o perfume redondo. Esse perfume, eu acho ele ideal pra encontros, né? Pra você, ele é mais noturno, eu acho que tem essa pegada mais noturno, né? Nada, gente, que te impeça de usar no horário que você quiser. Eu sempre falo isso. Quando você estiver confortável com o perfume, então, assim, fique à vontade, né? Mas eu acho ele uma pegada mais noturna, mais misteriosa, sabe? Aquela pegada mais misteriosa, assim, ideal pra você ir em festas, em encontros, né? Quando você quiser ficar em evidência. Ele te envelopa, te deixa aquele cheiro maravilhoso, assim, gente. É um gourmand divino, divino. Essas frutas vermelhas, assim, ele se destaca bem, né? A nota de café, cedro, patchouli. Mas o patchouli dele não é aquele patchouli terroso, aquele patchouli pesado, não. Não precisa ficar com medo do patchouli, tá? É um patchouli bem tranquilo, assim. Juntamente com essas notas, né? Magnolia, rosa e tal. Com esse floral gostoso que junta, tá? Gente, é um perfume redondo, um perfume maravilhoso. Que você vai arrasar, você vai abalar, você vai ficar em evidência. Se você gosta dessa proposta, né? De perfumes pra apaixonar, pra ficar em evidência. Esse daqui vai super bem, tá? Deixa um rastro muito legal e gruda na alma, gente. Tem uma projeção muito boa. Mas a fixação dele é perfeita, tá? Você dorme cheirosa, você acorda cheirosa, né? Isso é muito bom. Lembrando, se você quer ter uma pele perfumada por mais tempo, hidrata a sua pele, né? Sempre falo isso aqui pra vocês, gente, que é muito importante. Uma pele hidratada, uma pele perfumada por mais tempo. Então hidrata a sua pele antes de passar fragrância, né? Faça um hidrata de frutas vermelhas junto com esse aqui, ó. Fica show de bola, show de bola, gente. O próximo é o nosso Elize Susses. Isso mesmo, gente. Esse Elize Susses aqui, ele é perfeito, perfeito, né? Do ano de 2021. É o nosso último, né? Acho ele, gente. Uma pegada compartilhável, né? Tem uma nota de oud. Eu sempre falo pra vocês que perfume não tem gênero, né? Menino, menina, né? Gosta da fragrância, se joga na fragrância, tá? Então, assim, esse aqui é um perfume que ele é feminino, né? Tá escrito feminino, mas assim, gente... Não tem gênero, né? Se você gostar da fragrância, é só se jogar nela, ser feliz. O importante é o que as fragrâncias trazem pra gente de bom, né? Se ela te deixa confortável, te deixa feliz, te deixa uma vibe legal... Então, pra... Né? Por que não usá-la, não é verdade? Então, bora se jogar. Esse daqui, ele tem um ar de mistério. Tem um ar, assim, super sensual, super sex, tá? É um perfume... Perfumão. É um perfumão, assim, de mulherão. De mulher que gosta de chegar com tudo. De mulher que gosta de marcar presença, tá? Só que é um perfume intimista. Eu, quando digo perfume mulherão, não é aquele perfume que exala e projeta horrores, não. Esse mulherão que eu tô querendo dizer que é pela fragrância. É uma fragrância que marca a presença daquele mulherão, assim. Quando você vem, você vai dizer, nossa, é um mulherão que tá com esse perfume. Entende? Mas ele te envelopa, né? Óbvio que cada pele tem um... Tem uma evolução diferente, né? Pode... Na sua pode projetar mais, na minha menos. Mas é aquele perfume que te envelopa. Fica bem intimista, rente a pele, né? Tem uma fixação maravilhosa, mas fica rente. Então, é quem te abraçar que vai sentir, né? É ideal pra aquele encontro, a dois. Que você vai ficar juntinho. A pessoa vai ficar sentindo o seu perfume o tempo todo. Então, gente, é um perfume que marca muito a presença. É perfumão. É perfume de mulher poderosa, né? Inspirado na rosa negra da Turquia. É maravilhoso, gente. Esse toque de oud. O toque do patchouli. Muito gostoso. Traz ameixa, fresa, peônia. É um floral bem gostoso, tá? Mas, assim, esse oud é um oud, gente. Que... Que ele é bem trabalhado. É um oud refinado. É uma fragrância mais refinada, tá? Não é aquela fragrância que tem aquele oud que chega e abafa as outras notas. Tem oud que não deixa as outras notas sobressaírem, né? E aí, só fica aquele perfume só com aquele oud aparecendo o tempo todo. Esse aqui não, tá? Aparecem bem as rosas. Aparece bem esse floral gostoso, né? Ele é levemente adocicado pela baunilha. Então, assim, não vai abafar. Esse oud, ele é uma nota de oud refinada, bem gostosa. Bem trabalhada, bem estruturada. É um perfume muito estruturado. Aquele perfume bem, sabe? Fino, estruturado mesmo. E você não vai sentir sua nota de oud. Porque, às vezes, a gente fala nota de oud. Tô explicando isso pra vocês. Porque, às vezes, a pessoa pega a referência de outro oud, né? E aquele perfume só de oud, que fica... Aquele oud muito forte. Esse aqui não, tá? Ele é perfumão, potente. Mas não é aquele perfume muito resinoso, essa coisa não, tá? Esse aqui tá tudo juntinho. As notas, elas conversam bem entre elas, né? Então, fica um perfume redondo muito, muito, muito gostoso, gente. Agora, eu vou falar pra vocês o meu preferido aqui, né? Dessas maravilhas, que é o Elize Nui, gente. Gosto muito de todos eles, né? Do floral frutado, do floral gourmand, que é esse. Tem o floral... O chip floral... Gente, desculpa. É chip floral, chip frutado, chip gourmand, né? E esse chip aqui é o especiado, tá? Que é o Elize Susser, chip especiado, tá bom? Então, o meu preferido é o chip gourmand, gente. Eu gosto mais desse pegada mais docinha, tá? Amo todos, amo todos. Esse chip frutado, eu amo também. Mas, assim, esse aqui é perfeitinho, tá? É redondo. Tem o doce que eu gosto, né? Eu gosto dessa pegada do doce. Então, gente, esse é o meu preferido, né? Quero que você deixe aí o preferido de vocês. Não se esqueça de deixar aquele like e de se inscrever no canal. Beijo!